Na década de 1950, nasce uma doce senhora chamada Inhabenta. Gente, esse momento é aquele momento único, tipo, eu mereço. E a Inhabenta é um produto de muito sucesso na Copenhague. E os números confirmam isso. Só pra você ter ideia, você sabia que são vendidas 40 Inhabentas por minuto? É sucesso total, né? E por trás de toda a história de sucesso, sempre tem uma curiosidade. E olha só, a Inhabenta, na época que ela era produzida, o recheio dela de marshmallow com cobertura de chocolate não existia nenhuma base. E existia um desperdício muito grande na produção. E aí, de um problema, surgiu uma solução. Na época, a Copenhague cogitou fazer hostas pra igreja. Só que foi um projeto que não deu certo. E aí, desse projeto que não deu certo, veio a solução da receita Inhabenta. Os waffles serviram de base e aí acabaram os problemas de desperdício na produção. E olha só, o clássico realmente fez o maior sucesso e até hoje um dos queridinhos dos clientes Copenhague. Quem conhece Copenhague sabe o que eu tô falando. É uma delícia. Esse é o sabor tradicional. Aí tem a novidade, que é o sabor de avelã. Tem o formato de bombom e o mini Inhabenta. Então já sabe, né? Essa delícia você tem que provar. Se você não conhece, fica a dica, amiga. Vem conhecer Inhabenta. Copenhague tá presente aqui no Cascavel Jotel Shopping no Piso L1.